Um levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou que pelo menos 23% dos usuários de operadoras de saúde não estão satisfeitos com os planos. E o principal motivo de descontentamento é a não cobertura de muitos procedimentos. Isso sem falar nos casos de operadoras menores que vão à falência e deixam os segurados desamparados. Desde que adquiriu o plano de saúde, Márcia enfrentou a falência de três operadoras. Ela só ficava sabendo que tinha sido transferida para outra empresa quando o comunicado chegava pelo correio. A rede credenciada encolheu e ela não conseguia ter o atendimento que tinha contratado. Foram descredenciando todos os hospitais que a gente tinha direito quando eram interclínicas. E você continuava pagando sem ter direito àquilo que você tinha contratado. Exatamente. Na justiça, Márcia conseguiu uma liminar que garantiu o tratamento em casa para o marido que sofreu um acidente de carro. Mas há dois meses a operadora cortou o atendimento. Desde maio que eles cancelaram tudo. Eles só não levaram os móveis que estão com ele, cama, hospitalar, essas coisas, porque eu não deixei. Outros nove milhões de segurados enfrentam situação parecida. O universo de insatisfeitos com o serviço corresponde a quase um quarto do total de usuários de planos de saúde no Brasil. Está ficando parecido com o serviço público. Falta pouco para chegar igual. O atendimento não é bom? Não. Através do índice que mede a qualidade do serviço, a Agência Nacional de Saúde Suplementar constatou que 23% dos usuários contrataram empresas com baixo índice de desempenho, que varia de 0 a 0,39 na escala estabelecida pela Agência Nacional, que vai até 1. 45%, 18 milhões de pessoas, tem planos de qualidade considerada mediana. Apenas pouco mais de 100 mil segurados, bem menos de 1% do total, tem planos considerados bons, com índices entre 0,8 e 1. Nos planos que tiraram nota baixa, segundo a agência, não há garantia de que o serviço oferecido vai ser prestado. Além disso, há dúvida que muitas delas, em caso de quebra, tenham reserva financeira suficiente para manter o atendimento, até que os usuários sejam transferidos para uma outra operadora. A agência avaliou também a abrangência da rede e o nível de satisfação do usuário. A associação que representa as operadoras alega que o índice não é confiável porque os fiscais não vão a campo para avaliar as prestadoras. A abrange entrou na justiça para impedir que o índice continue a ser divulgado. A agência reguladora diz que a situação já foi pior e que o aumento da concorrência depois da portabilidade, a possibilidade de trocar de plano sem carência, está melhorando o serviço. O PROCON de São Paulo concorda em parte. Os planos de saúde já não estão mais entre os primeiros colocados em número de queixas. Houve avanço. Mesmo assim, no ano passado, 900 consumidores reclamaram que foram lesados por operadoras de seguro-saúde. A gente verifica um problema ainda que se arrasta, que não foi resolvido, não foi dada uma solução, que é a questão da qualidade do atendimento, do acesso ao atendimento. O consumidor tem um plano de saúde que ele paga, que ele banca mensalmente, é saúde supletiva, não é rede pública. E muitas vezes, na hora de utilizar, ele não consegue marcar a consulta, ele tem dificuldade para marcar um exame ou para ter liberado uma guia de um determinado procedimento. Então, a gente tem um problema muito sério, por exemplo, com a rede assistencial, ou seja, a rede credencial.